Oi, teimosas e teimosas do meu coração Hoje eu vim gravar pra vocês mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar os meus cadernos e diários Música Quem me pediu esse vídeo foi a Graziele Moisés Um beijo pra você e muito obrigada pelo carinho Então, gente, é o seguinte Primeiro eu quero falar duas coisas pra vocês Gente, três na verdade É... eu tô com um sorriso meio estranho Porque eu estava com dois dentes, os dois caninos Eles estavam com o dente já aparecendo Eles ainda eram de leite E estava com o dente aparecendo e não estava mole o suficiente pra arrancar Então quando eu fui pra o dentista fazer a manutenção pro meu aparelho Ele disse que ia arrancar e por isso que eu estou com esse sorriso estranho Que eu extraí os dois E tá uma coisa linda Aí, a outra coisa Você tá de franja, Rana? Sim, gente, eu tô de franja Porque eu completei 25 mil inscritos E em comemoração aos 25 mil inscritos Eu dei uma mudada no meu visual Eu cortei a franja e fiz um corte no cabelo Isso tudo eu fiz de um salão Tianas Que eu super indico pra vocês E, gente É... eu já queria cortar a minha franja E quando eu completei os 25 mil inscritos Foi só, tipo, um ponto pra cortar Executar a minha vontade Então eu fiz isso e agora eu estou de franja E eu gostei, gente Ó, eu adorei esse cabelo Sério, gente E agora A terceira coisa Eu vou mostrar os meus cadernos de diários Mas eu não vou ler meus diários pra vocês É... só Alguma página Porque, tipo Eu não gosto de ler meus diários pra vocês Até porque eu só tenho diário desse ano Porque eu não sou da época que o povo escrevia diário adoidado, né? Porque antigamente o povo escrevia diário Todo mundo tinha um diário E escrevia todo dia no diário Já eu não A gente está numa época que é mais de internet Ou seja, nós não escrevemos muito em diários E como eu comecei a escrever esse ano Tem umas coisas desse ano E vai que tem falando mal de alguém Que eu acho que não tem Porque eu não falo mal de ninguém no meu diário Mas, enfim Eu não vou ler E nem ano que vem Não adianta Porque está muito recente Tem que passar uns 20 mil anos pra eu conseguir ler Tô brincando Mas, enfim, vamos lá Vou mostrar pra vocês Aqui nessa caixa Eu guardo alguns deles Porque eu tenho mais Tem esse caderno aqui Que eu comprei na Renner E ele é assim Atrás é de poar E aqui tem esse estojinho Porque vinha com uma régua Um lápis Essas coisas E aqui eu usava tipo Como um planner Mas eu só usei essa folha Porque eu tinha dó Quando eu não gostava Eu tenho dó dos meus cadernos, gente É uma coisa que eu tenho muita dó Ou seja Eu uso e paro Uso e paro E com uma folha Enfim Aí tem esse aqui Que é de post-it Que tá aqui Não sei porquê Mas, enfim Eu acho que eu já mostrei pra vocês No vídeo passado A câmera não quer focar Amor Eu mostrei pra vocês No vídeo post-it Isso aqui E tá aqui Aí tem um plannerzinho Que eu tinha Que era de semanal Era semanal, né Mas, o que que acontece Eu resolvi encapar Aí eu encapei Fiz essa capa E eu gostava mais antes 2016 Eu fiz E aqui atrás Também Ah não, você já usou alguma folha? Acho que não As que eu usei Eu arranquei Eu sou assim, gente Olha Super fofinho E era um planner Mas vamos ver Aí, gente Tem a minha agenda Da Larissa Manoela Quando eu fui no show Eu comprei Gente, foi 50 reais Um negócio desse Enfim Aí a agenda do aniversário dela Que tinha passado há pouco tempo E daí tinha lá E tipo Eu tive que comprar Aí aqui tá o autógrafo Com Amor Larissa Manoela Aí aqui Eu coloquei Umas fitinhas E é 2016 Aí eu tenho guardado Como lembrança Eu anotei Até que Um bom tempo Ó No dia que eu recebi Eu coloquei a pulseira Coloquei aqui Que eu recebi Aí eu fazia como Eu botava o que eu tinha que fazer Aqui ó Fazer Aí colocava Como foi meu dia E de noite O que eu tinha que fazer Ou o que eu tinha que fazer No outro dia Era assim que eu me organizava Esse aqui foi Acho que o que eu mais Utilizei Ó Tá usado aqui Aí nessas aqui Gente O que que aconteceu Eu acho que eu fiz Alguma coisa muito feia Na folha Eu acho que tinha manchado Do outro lado Enfim Aí o que que eu fiz Aí eu coloquei Uma folha Com esse Enfim Nossa Olha a anotação No dia Março Foi uma terça Março Dia 8 de março Terça-feira Coloquei assim Terça em dobro Lembrar Nossa E eu parei No dia 9 de março Ah não Aí em 12 de março Eu coloquei Estudar Para a prova Enfim Aí eu coloquei Isso até O dia 18 de março E daí eu parei De ver De escrever Aí aqui Eu tenho Uma gendinha Pequena Que eu acho Que eu não Escrevi nada Ah não Eu escrevi Vou ler Vou ler Para vocês Gente Essa página Ai gente Eu sou muito Decisa Esse caderninho Aqui Porque tipo Eu não escrevo Nada demais Nos meus diários Então Eu não me incomodo De ler Olha como que é assim Amanhã As minhas aulas Iram começar Infelizmente Infelizmente Estou com saudade Dos meus amigos E amigas E de alguns professores Também Amanhã Eu tenho GA Ginástica aeróbica Hoje foi o batizado De E depois Comemos Cachorro quente Delicioso Eu sempre Mas em comida Eu não posso Terminar o negócio De falar em comida Ai tem esse caderninho Aqui gente Que ele é Um xadó Da Watt Né Ai aqui Eu tenho Umas senhas Ai eu tenho Playlist de fã Que eu anotei Aqui E não tem Mais nada Eu sou Bem normal Ai aqui Gente Foi feito Lá na escola Mesmo E Eu tava muito Gordinha Nessa época Muito Mesmo Olha a minha Cara E era Um tema de esporte Aqui atrás Tem isso aqui Que eu acho Que é da School Picture Que foi quem fez Ai Isso aqui Eu anoto Tipo assim Vídeos Ai eu anoto Os vídeos Que eu vou gravar No dia Gente Desculpa Se a luz Estiver estourada Ai eu coloco As atividades Que eu tenho Que fazer Tipo aqui Dia 8 do 8 Atividades Ciências No laboratório Levar Mudinha De planta Atividade De história Valendo 3 pontos Ai eu boto o dia As as coisas que vai ter Ai tem Aqui as globais O conteúdo Ai tem os vídeos Enfim Esse aqui eu acho Que foi um dos que eu mais usei Também Ai gente Tem esse aqui Que é muito velho Mas não é Propriamente Um diário Minha avó me deu Ela trouxe Pra mim De algum lugar E aqui eu coloco O que? Coloco adesivo Aqui Ainda tem adesivo Ai que tem esse grampo E essas coisas aqui E aqui gente Era liso Um caderninho Liso Rosa E eu coloquei Esses adesivos Da Spice Ai aqui não tem nada É só uma folhinha normal Porque nesse aqui As que eu escrevi Eu arranquei também E a folhinha É um caderninho E tem como você colocar aqui Ou não É porque Eu coloco enfiado aqui E veio junto Tá gente Enfim É super fofinho Ai tem Esse Segredos monstruosos Da Monster High Que eu ganhei em algum lugar Ai tem Um catálogo Da Spice Tem esse Meu caderninho Que gente Esse meu caderninho aqui É tipo Uma Molesquine Mas não é Molesquine O que é que eu faço? Eu anoto aqui Tipo Atividades Do dia Ai eu coloco As coisas que eu tenho que fazer Ai eu coloquei Tipo História Termina resumo Português Reunir os grupos Do trabalho Eu copiava A agenda da escola Aqui Enfim Só pra ter uma noção Ai tem um desafio de matemática Eu tava tentando fazer Aonde? Aqui Essas coisas Ai aqui eu fiz um poema Pro meu avô No aniversário dele Que eu gosto de Fazer poemas Tem uma capa Que eu acho que não deu muito certo E tem esse Caderninho Mini Aqui Também da Watts Que veio junto Com aquele da Coruja Ai atrás é o mesmo Ai aqui Eu não escrevi nada E aqui atrás Tem um rabisco de Bernardo O primeiro rabisco dele B gente Pra quem não sabe É filho de Munda Quem me segue no Insta Sabe quem é Munda Quem me segue no Insta Sabia que eu tinha cortado Minha franja também E Eu tinha arrancado os dentes Eu acho que sabiam também Não sei Ai gente Eu tenho esse bloquinho aqui A Corujinha Opa querida Olha o que eu achei aqui Que eu não tinha lembrado Meu Deus Olha quem assinou Bia Andrade Bianca Andrade Bia assinou aqui no meu caderninho Passou na mão dela Vou guardar pro reino Dá ouvida Dá ouvida Dá ouvida Aí eu tenho A caderneta do canal Que quando eu encontro vocês na rua Eu dou pra vocês Quando vocês tem encontrinho É brinco de encontrinho Quando tem sorteio Tá no sorteio Aí tem Essa minha agenda Que era pra ser 2016 Um diáriozinho E vamos ver O que é que eu escrevi aqui Porque eu acho que eu ainda escrevi algumas coisas Hoje foi a prova da OBM E eu participei Saí bem Se eu acertasse 10% da prova Eu iria ganhar um ponto na média Na verdade Eu acertei 10% da prova Eu passei pra segunda etapa da OBM E não deram um ponto na média Aí no outro dia eu fui brincar Então gente Aí Tem esse Minha agendinha Como eu tava falando Aí gente Tem Esse bloquinho Que ele tinha uma capa Mas Pera aí Mas É Aconteceu alguma coisa Com a capa dele Não sei o que foi Aí tem essa Moleskine Que o Marista A gente comprava Fazia a foto do Marista E a gente comprava Que eu comprei Num kit Que foi nesse caderno E Essa Moleskine Sabe Daí gente Ó Ela não tem linha É uma folha Normal Temos o meu diário Desse ano Que é o que eu tô usando atualmente Que é esse aqui do emoji Que eu comprei na Feira Brasil Mostra Pausa para os sorvetes Enfim né Aí como eu tava dizendo Esse aqui é o meu desse ano E eu não vou ler pra vocês Mas enfim Eu escrevi Até o dia 11 do 11 Tá aqui ó Porque tem alguns dias Que eu pulo Aí gente Tem esse aqui Que foi no passeio da Foi na aula em campo Eu comprei isso aqui Que é Lampião e Maria Bonita João Pessoa Enfim Aí aqui na frente Tem post-it E aqui começa As folhas Assim E vem uma caneta E pra finalizar Gente Eu vou mostrar Dois cadernos Tem esse caderno Que é o que eu tô utilizando No canal agora Tem esse daqui Que eu utilizo Em encontrinhos Essas coisas Que é esse daqui ó Ui Eu utilizo em encontrinhos Essas coisas Tipo Mostrar pra vocês Tem as minhas senhas Aí tem os pedidos De vídeo Aí aqui Todo encontrinho Eu peço pra pessoa Deixar uma mensagem Então tem as mensagens Das pessoas Aqui ó Vocês Enfim É muito amor Muito amor Aí tem os beijos Que eu utilizava aqui Tem o do segundo Encontrinho Tem os presentinhos Que eu recebo Estão aqui também Que estão presos Com esses grampos São algumas cartinhas Alguns presentinhos E é isso aqui Que eu coloco Nesse caderno Então gente Espero que tenham gostado Do vídeo Não deixem de me seguir No insta Tem mãozinha Meu nome Tudo junto Sem acento E no snap Na noquita Tchau E até os próximos Tchau